Meu vereador preferido! Olha, um detalhe, o primeiro flagrante da festa está sendo com esse quarteto aqui. Não só pela qualidade, mas por uma representação que vale não só, que significa os mações para a Madalena, mas para o Brasil, pelos serviços prestados através da Casa de Barretos, em que temos o nome aqui do nosso amigo alemão como referência de um trabalho que sintetiza todo aquele sentimento do madalenense e dos demais que se beneficiam da Casa de Barretos, em que a maçonaria foi um elo indispensável para que aqueles que necessitam daquele seu tratamento tivessem o amparo, o afago, o carinho, o amor, a solidariedade que a maçonaria representa através de seus membros. Olha, irmão, fala para mim o seguinte, esse evento aqui no Campestre hoje, sábado, 27 de maio de 2023, que movimento é este? É um encontro de mações e amigos, onde viemos uma reunião com o nosso amigo, o delegado da regional Batatinha, Elson, conhecido como Batatinha, e o recurso arrecadado será para o asilo e para a Casa de Barretos. Muito bem. Agora me apresento, além do Elson, que é esse jovem? Esse jovem aqui é venerado da loja de... Que de Samã? De Samã. Cônico de Januário. Cônico de Januário. Cônico de Januário. Esse aqui é o senhor, de Valdar, e é o delegado da nossa regional. E o irmão é... Marcos Werner, da José do Patrocínio, Oriente de Campos. O nosso amigo, o Elson, já é figura carimbada em Santa Maria, Madalena. Pastor, eu tenho o privilégio de conviver em Madalena. Não só na maçonaria, como também na sociedade madalenense. Eu tive o privilégio, aliás, um dia, na loja Madalena, filmar você falando e fazendo uma grande declaração de amor ali naquele dia, contando a história da região. Então, eu tive esse privilégio. Não só você como jornalista e vereador, mas como um grande amigo nosso da maçonaria. Mas, voltando ao alemão e ao trabalho da loja Madalena, eu quero dizer para você que a loja Madalena, hoje, ela é tida na maçonaria como a loja que mais trabalha em prol da sociedade. A maçonaria tem uma ousadinha. Ela ousa dizer que ela tem a função de minimizar o sofrimento, fazer feliz a humanidade. Mas isso, às vezes, fica só na retórica. E Madalena conseguiu um feito muito grande, a loja Madalena. Ela conseguiu que a sociedade madalenense entendesse isso. E junto com a loja Madalena, ela fizesse que a maçonaria aqui se realiza todos os dias. Ela faz, realmente, a população de Madalena e do Estado ser mais feliz. Perfeitamente. Pode ter certeza disso. Madalena tem amor, trabalha com coração. E isso já foi externado em toda a maçonaria do Estado e em alguns outros estados que a maçonaria do Estado consegue atingir. Viva Madalena! Viva o irmão de Madalena! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu tive o prazer de ser agradecido pelo meu nobre amigo e irmão, vereador Nestor, com o título de cidadão... Benemérito! Benemérito de Santa Maria Madalena! Benemérito! Isso tudo em função de um serviço prestado pela loja de maconha. Olha, agora pergunta. O nosso amigo Elcio já é cidadão madalenense? Não. Não? Então você vai ficar na incumbência de pegar alguns dados biográficos dele, que eu quero ter esse prazer de, na Câmara, ser autor da concessão de um título a ele, não só pela presença dele sempre em Madalena, não tão somente pela amizade que ele tem por Madalenense, mas pela demonstração de carinho e solidariedade que ele demonstra à nossa população com o intermédio da loja maçônica. Eu agradeço já, né, antecipadamente, mas eu vou guardar esse momento de fala para o dia que eu receber e for agraciado. Que eu quero te agradecer, porque é um sonho de qualquer cidadão ser cidadão madalenense. Tá show, tá fechado. Alemão, tá bem? Fico sem a circunvência. Tá bem. E aos demais que os acompanham, já conheciam Madalena? Conheço. Já venho aqui a Madalena há alguns anos. Gosto da cidade. Vim, mas o motivo de eu ter vindo aqui, eu já vim aqui. Vim pra cá pra pedalar, pra praticar esporte. Hoje eu não tô melhor dos atletas, não, mas hoje, como maçom, eu recebi o convite do meu delegado, dos meus amigos da loja daqui de Madalena. Eu vim aqui pra gerar o evento e curti essa cidade que eu gosto muito. Parabéns. E nós agradecemos sempre aqueles que nos dão o privilégio da visita. E o amigo, já conhecia Madalena? Já conheço Madalena, conheço a loja. E não só pela maçonaria, eu conheço Madalena pelo esporte que eu tanto amo. É trilha de moto. Tenho grandes amigos aqui, trilheiros de moto. Amo de paixão. E Madalena é bela na maçonaria e bela pela natureza também, que a gente sempre contempla aqui. Muito bem. Ó, valeu, muito obrigado, hein? Obrigado, senhor. Nós não poderíamos adentrar aqui o encontro de vocês com melhores palavras. Obrigado, senhor. Que Deus abençoe. Abém. Abém. Quem que me empurrou em cima desse moço aqui? Ainda bem que um moço de boa paz não quis retribuir os barrancos que eu tenho nele. Já fiz a foto, claro. Ô, Marcinho, fala pra mim. Aqui temos esse encontro que é o quarto de mações. Palestor, antes de você perguntar, o bom é você falar com o nosso plenarazio. Tem a hierarquia aqui na maçonaria da Arquimão. O nosso venerável vai responder tudo. Olha, eu vou fazer o seguinte. O venerável da loja, nosso querido Marquinho Lines. Mas a pergunta que eu estou fazendo é para Marcinho Pascoal. Entre amigos, não tem nada de hierarquia, não. Falei besteira, Jairo. Jairo, falei besteira. Falou certo. Falou certo. Pode mais abraço. É. E você dá respaldo aí. Tem aqui. É. Neste quarto encontro, você tem ideia ou sabe quantas lojas maçônicas do Estado devem estar presentes aqui? Acredito que mais vinte lojas. Vinte? Se rendeu, se rendeu. E quantitativo de pessoas? Nós colocamos a venda na portaria lá quinhentas cartelas. Mas acredito que tenha mais um pouquinho. Rapaz, olha. Tem carro. Tem carro. Lá embaixo na entrada do compestre. É impressionante. Tem mais vinte lojas. Pelo menos vinte lojas. Eu fiquei surpreso com o movimento. É muita gente. Esse evento, Nesteco, é muito participativo das lojas. As lojas da região, elas participam muito. São muito solidários. Até porque nós, da Madalena 16, nós temos um trabalho social muito forte, né? São também essas lojas aí, mas as lojas elas trabalham muito pra ajudar. E a gente aproveita a oportunidade pra agradecer a presença dos irmãos, de todo mundo que esteve presente aqui nesse evento maravilhoso. E ano que vem, sem dúvida alguma, faremos outro aí. Pode parecer o que eu faço. Marcinho, esse movimento tem um propósito de engariar um recurso que é destinado a quê? Que projeto? Então, nós temos... Marcinho, por favor. Depois eu vou passar a palavra depois pro nosso passo-parço aqui, o Luiz Venerado. Mas nós temos hoje, nós temos um centro social em Madalena que a gente arrecada com ações. Quem tiver alguma coisa pra doar roupa, alimento, a gente distribui isso com as famílias carentes. Nós temos o asilo, que é administrado há aproximadamente 100 anos pra loja maçólica. E nós temos a Casa de Barretos, né? E a Casa de Barretos também tem dado a suporte aos pacientes que fazem tratamento de câncer lá na cidade de Barretos. o evento, ele é beneficente a de vocês. Perfeito? A conta da venda é o sininho da trabalho social. Ah, entendi. Então, tudo que vocês arrecadam aqui da venda de ingresso pra refeição, do doce, isso se reveste em benefício do projeto social que a loja maçônica desenvolve. A da casa do doce. Perfeito? Entre eles, e um dos principais é a questão do abrigo ao Lar dos Velhinhos de Santa Maria Magdalena. E também o apoio que vocês dão à Casa de Apoio lá em Barretos. Show de bola! Ô Marquim, Marquim tava dizendo aqui, rapaz, que deve ter aí 20 lojas representadas aqui neste movimento. e com a participação o que pode passar é 500, 500 pessoas. Isso aí, a gente, graças a Deus, a Magdalena tem esse trabalho feito, né? E, e as municípios próximas, existe uma região, são 12 municípios. Mas, fora isso, a gente faz amizade com outras regiões, com outros grupos que também apoiam o nosso trabalho, né? Desde o trabalho que iniciou lá, iniciou não, né? O Asilo já vai fazer quase 100 anos. Então, isso aí já vem sendo trabalhado, feito um bom serviço. Depois veio a Casa de Barretos e agora, por último, foi o Centro Social, né? O Maracim falou, principalmente equipamentos de convalescência, né? Cadeira higiênica, cadeira de roda, boletas, né, maletas, principalmente isso. Perfeito. Hoje, sábado, dia 27, tem essa confraternização aqui, com essa grande festa, festa no Campestre. Mas, na programação, constou o dia de ontem também. Ontem também. Nós fizemos um encontro no centro da cidade, né? Para receber os irmãos, né? Que alguns irmãos gostam. Porque Madalena também é uma cidade atrativa, né, Néstor? O pessoal gosta de vir visitar a cidade. Então, a gente já faz algum eventozinho para estar recebendo esses irmãos. Eles já ficam na cidade, curtem o clube de Madalena, né? E no outro dia já vem aqui. E ontem, na cidade à noite, o que aconteceu? Nós tivemos a um evento, um bate-papo, né? O pessoal toca, canta, bate-papo musical, vamos dizer assim, né? E o pessoal se une, bate-papo, dança, canta, se reúne, bate-papo maçônico e amigo. Tipo de um sarau musical? Sarau musical. Legal, legal, legal. Ó, parabéns à loja maçônica Madalena 16 por esse quarto encontro de mações aqui na nossa cidade. A gente vê, gente, é muita gente reunida, o espaço aqui é muito amplo. Eu comentei agora há pouco que tem carros a quase 500 metros do portão principal ali do Campestre. Isso mostra o quê? Credibilidade da loja maçônica de Madalena. Perfeito. Se a nossa loja, eu digo nossa, eu não sou maçom, mas eu reconheço o bom trabalho que a loja faz e tenho que certificar que esse apoio que vocês têm das lojas irmãs é uma prova de credibilidade. Perfeito? E agora há pouco o Elcio, que é o delegado regional, ele estava dizendo isso, que a loja maçônica de Madalena é referência para todas as demais lojas do Estado de Janeiro, inclusive para a loja principal do nosso Estado. Ele comentou agora comigo isso. Isso para nós, madalenenses, é muito importante. Então só temos que rogar a Deus saúde a vocês, longevidade e que esse trabalho tenha sempre a prosperar. Porque quem ganha é a sociedade, principalmente aqueles que mais precisam desses serviços, desses projetos sociais que vocês desenvolvem. muito obrigado. Valeu, um abraço. Aqui estão as pétalas da loja maçônica, não é isso? Já tem. E o que vocês têm de bom aí? gente, olha, a variedade de doce é grande, sem provar. Acho que já acabaram. Acabaram. que beleza. Então sempre que o que traz vende. Graças a Deus. Ó, eu estava ali agora com o Marcinho, com o Marquinho, com o Marzinho, com o... é o grão mestre, o... o venerável, o venerável, o venerável. Marquinho Lessa, que é o Lines também. Eu estava elogiando o trabalho da loja maçônica de Madalena. Inclusive, visitantes aqui elogiam a nossa loja. Eu não sou maçom, mas é uma loja que faz por todos nós. que está dentro de todos nós. E eu quero dizer que esse sucesso da loja maçônica se deve muito às companheiras que os mações têm e que carregam do lado esquerdo porque carregam dentro do coração. Então eu estendo esse agradecimento, esse reconhecimento a vocês. Porque se não fosse esse apoio de vocês, certamente eles não teriam o sucesso que estão tendo. Não é verdade? A nossa outra pedra chegando aqui. Olha, outra pedra chegando aqui e estendemos elogios a ela também e a todos os demais, inclusive as que não estão aqui. E a nossa comunidade madalenense também. Que abraça todas as nossas causas sempre junto conosco. Maravilha, maravilha. Um abraço até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser. . 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 Senhor Rafael, Senhor Rafael comparecer ao palco Getúlio, por favor, comparecer ao palco Atenção, bode do asfalto Primeiro eu quero me apresentar Meu nome é JC Estou agora como coordenador estadual E responsável por esse banner Que está rodando o Rio de Janeiro todo Esse banner foi criado para que possamos integrar todo o estado do Rio de Janeiro Todo o bode do asfalto, em qualquer lugar Esse banner vai buscar Estou aqui primeira vez, Carinha Madalena Por causa do banner e por causa do buze Por causa do chope, lógico E daqui ele vai para Teresópolis De Teresópolis vai para Três Rios Três Rios Miguel Pereira Miguel Pereira Valença Então vai rodando o Rio de Janeiro todo Essa foi a forma que nós encontramos Para a integração De todo o estado do Rio de Janeiro Então, hoje estamos aqui com a facção Vale nova, nova facção Vale do Paraíba Que é com o coordenador XE Que está trazendo aqui agora para o coordenador Da pacificador O PIC Então com a palavra agora O coordenador XE Boa tarde, meus irmãos Cumprindo as determinações E o coordenador estadual JC Estamos... É, bate com ele Só pela internet Não dá certo Temos a honra de participar A facção Vale do Paraíba Temos a honra de participar Nesse abração do Rio Eu fiz questão de fazer separado Era para ter sido uma união só Noroeste do Mirense Junto com o Campos E a facção De São Fidelis Era para ter sido todos juntos E eu quis fazer separado Para ter mais a união dos irmãos Aqui com os encontrados Um pouco mais Conhecemos um pouco mais Então Hoje estou passando aí O banner Para o nosso irmão Para o PIC Para que ele possa estar Dando continuidade A essa Essa experiência magnífica Que é estar reunindo os irmãos Que gostam de andar de moto Você pode andar só Primeiramente em gostar De andar de moto E Ser uma só É uma exigência Mas Andar de moto Conhecer os irmãos É a menor parte Dessa 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 obrigação Que Enquanto eu for caminhar na doa De junto Secretário Eu vou querer fazer Separadamente Para ter esse prazer De estar aqui Reunindo de novo E só as moças Gente boa tarde É a quinta vez Que não é jovem Que não é jovem Que o Mânio é pássaro Que precisa tomar Nem mandar E nós vamos ter E nós vamos ter o prazer De levar Mais uma vez A ter as obras Isso aí Uma coisa Dessa 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 Dessa